Eu vou me furar... Pronto! E aí galera, sossegado? Na verdade esse vídeo está sendo gravado dia 2 de maio agora Então na verdade é amanhã que eu vou no jogo do Kocha fazer o primeiro dia e tudo mais Eu espero muito que o Kocha ganhe, senão vai ficar um vídeo muito triste Mas vai ser tenso, enfim Vocês já sabem o resultado então vocês estão dando risada na minha cara ou estão dando risada na minha cara Mas uma coisa que muitos de vocês ainda não sabem Que eu não costumo falar muito por aí e tudo mais É que eu sou hemofílico O que é essa hemofilia? Hemofilia é um problema genético no sangue Que o sangue tem dificuldade de coagular Então um machucado em casos extremos Pode nunca parar de sangrar e eu morro por causa daquele sangramento Mas é óbvio que eu me trato dessa doença Senão provavelmente já teria morto Mas eu me trato certinho Eu tenho que ficar tomando meu remédio a cada segundo dia direto na veia Assim Mas o remédio que eu tomo é o fator 8 O que é esse fator 8? A coagulação do sangue, essa primeira estagnação do sangue Assim, pra fazer o machucado parar de sangrar Assim, esse primeiro stop Assim, é tipo feito por uma corrente De diversos fatores Um desses fatores O chamado fator 8 Eu não tenho consequentemente essa Não consegue fechar porque falta um fator E consequentemente de machucados internos Ou mais fortes e tudo mais Pode chegar a possibilidade de nunca mais parar de sangrar E eu morrer consequentemente Mas é só assim, enquanto eu tomo meu remédio Eu sou que nem qualquer pessoa normal Enquanto eu to tomando meu fator 8 direto na veia Eu posso fazer as atividades e tudo mais Claro que eu tenho que cuidar muito Eu sou limitado em algumas coisas Tipo eu não posso fazer luta, boxe, jiu-jitsu, maitai Coisas que eu queria muito fazer Eu não posso, por exemplo, pular de bungee jump Eu não posso pular de paraquedas Essas coisas, porque pode dar uma hemorragia Blá, blá, blá Mas o medo de hoje é Medo de ser limitado Por causa dessa doença Justamente o objetivo dessa série Justamente eu não ser limitado Expandir os limites e coisas assim Mas existem limites impostos na tua vida Que não tem como você fugir Mas um objetivo que eu sempre tive Uma coisa que eu sempre busquei É de realmente não ser limitado pela doença Não usar a doença como desculpas Para não fazer alguma atividade Ou até... Eu não falo muito para as pessoas Porque eu não quero que as pessoas vejam De um jeito diferente para mim Por causa de uma doença dessas E cara, esses 30 dias agora São exemplos de como a minha doença não está me limitando Mas eu estou tendo um problema agora Atualmente dentro de mim Que realmente está trazendo dificuldades Para os 30 dias e 30 medos Está trazendo, querendo ou não Limitações e coisa assim Deixa eu te explicar certinho o que aconteceu Na verdade o dia original para eu começar A fazer os 30 dias Era dia 1 de maio Que era feriado Consequentemente o primeiro dia a lançar Seria 2 de maio E daí fazer os 30 dias Porque eu tenho 30 dias de férias Blá, 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 blá Mas a data de lançamento foi Prorrogada para dia 4 Porque na quinta-feira Um dia antes de começar os 30 dias de 30 medos Eu acabei tendo um sangramento no rim Que é uma parada na real bem séria Assim sabe Basicamente estava mijando o sangue E se não for tratado da maneira certa Pode dar diversas implicações Como trombose Como insuficiência do rim Pode dar problemas futuros também com o rim E o tratamento disso é tomar bastante água Tomar o meu fator E descanso total para não sangrar mais E tipo na quinta-feira Ou um dia antes Eu tenho esse problema E logo no próximo dia Eu já queria fazer os 30 dias 30 medos Que seria avacalhar um monte de coisa Curtir a vida do doidado Ficar mil por hora Fazendo todas as coisas ao mesmo tempo E eu com esse problema Eu tenho que ficar em casa Eu tenho que descansar E daí a gente chega nesse impasse Eu não quero que essa doença me limite Mas cara Não teve opção Então A primeira coisa que eu fiz Para prorrogar o dia Graças a Deus Eu tomei o remédio já antes Certinho e tudo mais Então foi só na quinta-feira mesmo Na própria quinta-feira Já parou o sangramento Então sexta-feira está de boa Hoje é sábado Amanhã é domingo Que eu vou para o jogo do coxa Então graças a Deus Estava super sob controle Não piorou Se piorasse essa questão Se sexta-feira e sábado Aumentasse o sangue e tudo mais Eu poderia chegar até Cancelar esses 30 dias Porque daí não ia dar tempo Porque eu ia voltar para trabalhar E tudo mais Então esses últimos 3 dias meus Foram muito turbulentes Se organizando todas as paradas Estava tudo organizado certinho e tudo mais Reorganizar todas as paradas Mas graças a Deus Essa questão não piorou Pelo contrário Melhorou Eu já estou bem de novo Então a partir de amanhã Eu vou começar a fazer esses 30 dias E vai ser absolutamente alucinante Mas eu queria realmente compartilhar Essa fraqueza Essa limitação Essa doença que eu tenho Que não precisa ser uma limitação Que não precisa ser uma fraqueza Dentro de mim Depende da minha atitude E até para vocês verem A realidade desses vídeos Realmente é a minha vida Que está em questão Que é realmente Totalmente eu Não está sendo nenhum dublê Ou coisa assim Mas realmente eu estou expondo Minha vida por completo aqui Através esses 30 dias E realmente Cara eu estou sujeito a problemas Cara eu não sei Talvez daqui a 15 dias Esse problema volte Ou coisa assim Eu tenho que cancelar Talvez os 30 dias Ou coisa assim Então a cada momento É momento tenso Assim Cada dia que eu faço É tipo Meu será que isso vai dar certo? Será que não? Porque esses 30 dias É basicamente eu Com meus amigos fazendo assim Cara então Não tem sei lá uma coisa Que ah Se eu ficar doente Ou se acontecer alguma coisa comigo Ou a outra pessoa sume Ou coisa assim Simplesmente acaba Tá ligado? É tenso fazer isso Mas como eu já disse Eu não vou deixar essa doença me limitar De forma alguma Claro que eu tenho que tomar todos os cuidados Eu estou conversando bastante Com a minha médica Sempre cada dia perguntando Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Por isso que eu descobri Que eu não posso pular de paraquedas Ou band de japonês Porque isso é óbvio Que eu tinha essa ideia De fazer isso Mas ela falou Por causa da queda Pode dar hemorragia no cérebro Dá consequências Ah Enfim E deixa eu aproveitar também E mostrar qual que é a minha rotina O que que eu tenho que fazer cada segundo dia Então dá uma olhada Esse aqui É o remédio que eu tomo Que aqui dentro vem Isso aqui ó Tá vendo esse pozinho aqui? Provavelmente não Porque tá focando na minha cara E não no pozinho Esse aqui é o fator 8 puro Extraído diretamente De doadores de sangue Pessoas que doam sangue E tudo mais Então Todas as pessoas que são doadores de sangue Muito obrigado Porque vocês salvem a minha vida todo dia De verdade Valeu E se você ainda não é doador de sangue Cara Vai lá por favor Se você não doar sangue Não tem 30 dias 30 medos Porque eu tô morto Calma aí que não é tão sério assim tá E só pra vocês terem uma ideia De custos aqui e tudo mais Um fresquinho desse aqui Tem 500 unidades do fator 8 Eu tomo a cada segundo dia 4 fresquinhos desse aqui 2 mil unidades E o preço estimado de cada unidade de fator 8 É aproximadamente 1 dólar 1 unidade é 1 dólar Dentro desse fresquinho aqui tem 500 Eu tomo a cada 2 dias eu tomo 2 mil Então A cada 2 dias eu gasto 2 mil dólares Deixa eu fazer um cálculo aqui ó Dá 30 mil dólares por mês que eu gasto Pra eu sobreviver Mas tudo isso é bancado óbvio Pelo governo Pelo SUS e tudo mais Porque não tem condições de uma pessoa Conseguir pagar tudo isso né cara Então muito obrigado governo por não me deixar morrer Enfim galera a gente vai aproveitar pra explorar outro medo Que muitos de vocês tem Que é o medo de agulha Não precisa ter medo gente Eu faço isso desde os 2 anos de idade cara Tem gente crescida com medo disso Oh my god Agulha Oh my god Eu vou me furar Pronto E daí o sangue aqui ó My blood Deixa eu subir até aqui em cima Pra tirar o ar Encaixa a seringa aqui E coloca pra dentro O legal era quando eu era pequeno Uns 5 ou 6 anos A gente sempre tinha que ir ao hospital Pra fazer esse remédio Que daí minha mãe sempre falava assim Olha Se você não chorar Depois de fazer o fator Você ganha figurinha E daí me esforçava um monte assim Que todas as crianças Na minha idade Sempre choravam um monte Ficavam puxando braço Daí dificultavam O trabalho Das enfermeiras e tudo mais E daí eu era super comportadinha Todas as enfermeiras Sempre melogiavam assim Nossa você é super comportadinha Blá 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 Que se eu não chorasse Eu ganhava figurinha da minha mãe A janela no meu quarto Quando eu era pequeno Era cheia de figurinha Meus irmãos morriam de inveja Que eles não podiam ficar fazendo injeção Pra ganhar figurinha Só eu As vezes tem parte boa Em ser doente também É isso Acabou Olha meu sangue E isso Um pouquinho da minha vida Uma parte da minha vida Que vocês não souberam ainda Que eu tenho que fazer a cara Segundo dia e tudo mais Mas bem controlado Eu sou que nem qualquer outra pessoa Normal E uma doença não pode Colocar limites na tua vida Então É isso Falou pra vocês Até a próxima Doamos Vamos em busca da vitória Em busca da vitória Eu vim pra te apoiar Vamos em busca da vitória Vamos lá Vamos lá Vamos lá